Então, depois é removido o tecido, é feita a raspagem, o alisamento, remoção da granulação e depois a gente pode fazer um peelingzinho, que eu já vou explicar para vocês, um aplanamento da gengiva para a gente dar um término gengipão em relação à superfície dental. Muito embora, eu vou falar para vocês, se ficar um ângulozinho aqui, se o bisel não ficou tão bem definido, não se preocupem, o organismo é sábio demais. Com o tempo, ele se reconstrói sozinho, posso garantir isso para vocês, tá?